Esforços que você fez, que você também reconheça nessa trajetória quem é que esteve contigo, tanto nos momentos felizes, mas na tensão da tristeza também, e que você compreenda que existe a força divina, e a força de Deus na sua vida tem que estar entregue pra Ele todas as angústias, todas as preocupações, todas as ansiedades, porque você tem que lembrar o seguinte, tudo acontece no tempo certo, na hora certa, quando tiver de ser, porque Deus não atrasa, Ele capricha, tá bom? Deixa eu falar aqui da Logos, a Logos é a sua livraria cristã, você já sabe, diversos livros, conteúdos incríveis, preços acessíveis, tem a Bíblia, essa Bíblia é maravilhosa, Mulher, Tu Estás Livre, que tem ajudado diversas mulheres a serem vitoriosas, a terem uma vida completamente restaurada, e você encontra esse exemplar, apresentar-se pra mamãe, viu? Exatamente, por R$ 89,90, você adquire sem sair da sua casa, tem o telefone que tá aparecendo aqui na telinha, ou o site você acessa, logoscrista.com.br, que é o cristã sem acento, você pode comprar pelo site, ou ligar aqui pro fixo ou pro WhatsApp, fazer o seu pedido, eles entregam, inclusive já direto na casa da sua mãe, combinado assim? Preza então maravilhoso! Bora começar o programa de hoje, o quadro desse...